3 de Mubut. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nós temos visto muitas vezes a imprensa questionando como é que a Presidente Dilma começou o seu mandato da legislatura passada com o apoio de cerca de 350 deputados nesta Casa e hoje vive o pior momento que o Presidente já teve no Congresso Nacional. Veja bem, Senhor Presidente, Dilma Rousseff, quando assumiu o governo com o apoio que tinha nesta Casa, com a situação econômica do país estabilizada, ela poderia ter promovido as reformas que todos nós sabemos necessárias, a reforma previdenciária, a reforma eleitoral, a reforma fiscal poderia ter avançado para dar uma contribuição significativa na reestruturação desse país. Entretanto, ao invés de seguir essa agenda, ela preferiu praticar o populismo mais chulo e barato, indo para a televisão para dizer que ia por decreto diminuir em 20% ou 30% o preço da energia elétrica. E hoje nós estamos vendo que a energia elétrica atinge o maior patamar em toda a nossa história. Foi a Presidente Dilma que disse em determinado momento do seu governo passado que ela iria determinar a baixa dos juros por decreto, iria diminuir os juros por decreto, por uma canetada, como se a simples decisão de um Presidente da República, independente das consequências mercadológicas, pudesse trazer a diminuição ou o aumento de preço, seja lá de que produto for. Em vez de praticar uma agenda positiva e construtiva para esse país, a Presidente, de maneira desbragada, sem nenhuma responsabilidade com a realidade fiscal desse país, preferiu fazer o gasto, o gasto desenfreado em programas sociais, mas, acima de tudo, no aumento do tamanho do Estado. E hoje, senhoras e senhores deputados, se estamos diante da ruína econômica desse país, o governo não tem o direito de vir a esta casa a cada dia solicitar novos sacrifícios e agora acenam com a possibilidade da CPMF. Ora, a CPMF é um imposto condenado pela sociedade brasileira. E se a Presidente, para concluir, se a Presidente, queria fazer uma reforma fiscal que fizesse de maneira ampla, concatenada com a necessidade do país, profunda, atingindo o conjunto dos impostos, porque fazer ajuste fiscal não significa simplesmente aumentar atributos. A chance existiu. Oportunidades para fazer um governo extraordinário, todas elas a Presidente teve. Se não fez, é por incompetência, pela corrupção que o seu governo está emergindo, e, acima de tudo, pela incapacidade de gestão. Muito obrigado, Presidente.